Uma trabalhadora guerreira, que de todos os títulos que eu conquistei, que eu tive, diplomas, finalizações de curso, especializações, você é especialista em uma das artes mais belas que existe, ser mãe, você é mãe de seis filhos, cinco meninos e uma menina, que Deus abençoe se os seus cinco meninos forem igual ao deputado João Henrique, vai te dar trabalho, então receba a justa homenagem desse deputado e da sua esposa Juliana, parabéns. Convidamos a Juliana, Juliana, para participar da entrega dessa homenagem, diretamente com seus poucos, deputado João Henrique. Recebe o troféu Celina Jalares. E carinhosamente recebe também cores aí deste casal, deputado João Henrique e Juliana. Parabéns ao homenageado. Dorina Belasque, Chacó.